Fala galera, estou aqui com mais um vídeo de Anime Racing Click E galera, se liga, estamos aqui de volta com a nossa skin da Mulher Urbana Porque ela é muito, muito mais rápida do que a minha outra skin E eu estava gastando tipo 26 segundos, se eu não me engano, ou mais E eu precisava fazer as 4 voltas na pista, então eu tive que mudar Para estar no caso aí, completando as 4 voltas aqui na pista E ganhando mais shurikens E vamos lá, vamos embora, farmei aqui 6.86 OC de shurikens E eu preciso aqui galera, se liga só cara Eu só tenho 1 secreto Rainbow e eu preciso de mais 3 Só que eu tenho também aqui 3 secretos Shiny Então eu preciso pegar 2 secretos Rainbow e mais 1 secreto Shiny Para mim estar tentando fazer o secreto na evolução máxima Que é esse secreto aqui na evolução Void Que vai ser o pet mais forte do jogo Só que está muito difícil galera, está muito difícil pegar esse pet secreto aqui Está muito difícil Mas vamos embora, hoje nós farmamos muito E vamos estar tentando pegar esse pet aí né Mas beleza, não esquece de se inscrever Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo E deixar o seu like, beleza? Vamos lá, deixa eu dar um giro aqui Que eu vou precisar de algum boost aqui de sorte E tomara galera, tomara que eu consiga pegar pelo menos um aqui vai Vai, pelo menos um galera, pelo menos um Ah, já não veio aqui ó Mas vamos lá, vamos tentar de novo aqui Pelo menos um boost de sorte vai Ah, não, 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 não Mentira galera, não peguei nenhum véi Como assim? Mas vamos lá galera, vamos embora, vamos vir aqui então E vamos fazer o seguinte ó Eu só tenho apenas um boost galera, meu Deus Sem boost galera, é impossível cara Você não pega quase nenhum secreto sem boost Mas vamos lá, vamos tentar Vamos ver o que vai acontecer aí ó Deixa eu vir aqui nos meus pets Desequipar todos E vou equipar apenas aqui ó Os pets com encantamento de sorte né Pra tá aumentando aqui minha sorte Vamos lá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pronto Equipei aqui os pets Agora vamos lá galera Vamos vir aqui no shopping E vamos ativar Eu só tenho um boost se eu não me engano né Mas antes disso eu preciso ver como é que tá meu inventário aqui Deixa eu ver Ah, tem 49 pets Beleza Deixa eu ver aqui É galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte ó Eu vou deixar aqui ó Vou vir aqui ó Já vou ativar o boost Que eu não vou deixar pegando um pet lendário hoje ó Não vou deixar pegando um pet lendário hoje Talvez depois né Mas beleza Vamos deixar pegando apenas mythical e secreto né E depois aí vamos ver o que a gente pode fazer Se eu deixo pegando ou não né Vamos lá, vamos vir aqui Já vamos ativar E já vamos começar a farmar E eu preciso pegar muito pet secreto Então tomara que hoje eu tenha sorte né Mas sem boost galera É meio difícil Mas beleza Também temos aqui ó Minha continha aqui ó Minha continha secundária né Que tá aqui Eu também vou vir aqui Vou dizer que pra todos os pets E também vou vir aqui Vou equipar os pets com encantamento de sorte Aqui ó Encantamento de sorte Ah galera também ó Vem uma novidade aqui no jogo Que eu esqueci até de mostrar Se eu não me engano É no mundo de black clover Que tem aqui ó Black clover Aqui ó Nos encantamentos Se eu não me engano Vem um encantamento nível 6 aí ó Deixa eu ver aqui ó Aqui galera ó Vem um encantamento ó Nível 6 ó Nível 6 De shurikens Galera ó Se liga Hã Que é isso aqui galera ó Não é Hã Não entendi galera Eu não tinha visto isso aqui Eu juro pra vocês Eu não tinha nem olhado ainda Mas veio dois novos encantamentos Esse daqui Que tem que traduzir Pra saber o nome E veio outro aqui ó Nível 6 Tá vendo ó Dois encantamentos de shuriken Não entendi cara Ah tá Oxi Como assim É shuriken 1 Ai será que esse aqui Já é pro novo mundo Será que esses encantamentos Aqui já vai ser pro mundo Hardcore que vai vir no jogo Será galera Não sei cara Mas beleza né Isso aí veio novo E eu não tinha mostrado Ainda pra vocês Mas vamos lá Vamos voltar lá rapidão Lá no último mundo E já vamos ver aqui Se eu tenho algum boost De sorte aqui cara Deixa eu ver aqui Ah galera ó Tem um 2 Deixa eu ver se eu consigo Pegar mais um aqui ó Tomara que eu consiga pegar ó Vai 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 Aí foi Aí galera Deu muito bom cara Agora sim meus amigos Agora sim Eu já equipei os pets Eu nem sei galera Ah já Já tô com os pets equipados Pronto E vamos lá Vamos vir aqui então E vamos deixar pegando Apenas o pet mítico E o secreto Ah faltou ativar os boost Meu Deus cara Como assim Deixa eu vir aqui E já vou ativar os boostzão aqui ó Toma 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 Aí já foi Pronto galera Vamos lá Agora vamos voltar aqui E vamos deixar farmando Nessa conta 45 minutos E na outra vai ficar farmando 15 né Por causa do boost Depois eu vou ter que farmar Sem boost Aí nossa Nossa vai ser muito difícil Pegar um pet aqui secreto Mas mesmo assim Vamos lá Vamos deixar farmando aqui E galera Seguinte Minha conta principal Aqui ó Já acabou os 15 minutos Né Aqui de boost Que ela tava E vamos lá Vamos ver o que a gente Conseguiu pegar em 15 minutinhos Então vamos lá aqui ó Tomara que eu tenha pegado Pelo menos aqui ó Uns 5 pets secreto né Ah mentira Consegui pegar 4 Galera Consegui pegar 4 pets secreto Isso é muita sorte Nossa 4 pets secreto É muita sorte Ó o tanto de mythical Muito bom Cara Ainda bem Ainda bem que eu tive sorte Né Mas vamos lá Vamos continuar aqui o farm Né E bora que bora E depois talvez eu deixo pegando aí Pet lendário né Mas vamos lá Também aqui na minha outra conta Ainda tá farmando ali Ainda tem o boost Né Tem 15 minutos de boost Ainda na outra conta Então vamos lá Vamos deixar farmando ali a outra conta E já já Nós vamos tá vendo O que é que ela vai pegar também E galera Finalmente aqui ó Já tem até um tempo Eu acho que acabou o boost aqui Mas eu tinha até esquecido Mas beleza Vamos lá Vamos aproveitar E vamos tá vendo aí O que é que a gente pegou aí Nessa Eu acho que foi mais ou menos Uma hora que a gente ficou aqui farmando Então vamos lá Vamos ver aqui Quantos pets secretos eu peguei galera Vamos embora Deixa eu ver Deixa eu ver Ah mentira Galera Que é isso véi Mentira cara Como assim doido Olha pra isso aqui ó 5 5 11 11 16 Pets secretos 16 Meu Deus socorro E galera Galera eu acho que de manhã Cara de manhã Acredito eu Que seja Num caso aí Mais fácil de pegar Pet secreto Cara Acredito eu que seja isso Porque eu peguei muito Pet secreto agora Mas beleza Vamos aproveitar aqui Cara me engasguei aqui Mas já voltei ao normal Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos voltar aqui né Vamos botar aqui o farm E vamos ver aí Se a gente consegue aí Deixar mais umas 2 horas aí Pelo menos Pra ver se a gente consegue Pelo menos Pegar aqui ó E fazer o nosso secreto Nível máximo É isso que eu quero aqui Nesse vídeo Então bora nessa E nossa vai ser muito brabo galera Bom galera Bom galera Eu deixei um tempo aqui Farmando E olha só pra isso Cara Eu só peguei 12 Pet Cara 12 Pet Meu Deus Não tem nem lógica O meu inventário ainda Cabe aqui só 134 pets Nossa só cabe mais 20 Pet aqui Beleza galera Nossa Olha o tanto secreto Que eu peguei galera Eu vou fazer o seguinte Galera Eu já vou Nossa velho Estou impressionado galera Olha o tanto secreto Que eu peguei Vamos evoluir esses pets Aqui rapidinho galera Vamos evoluir esses pets Aqui rapidinho Que eu vou deixar Farmando mais ainda Que eu quero Nossa Eu quero garantir 100% De certeza aí Que eu vou pegar esse pet aí Então vamos lá galera Vamos evoluir esses personagens Secretos aqui Muito da hora galera Muito brabo Cara eu estou com muita sorte Hoje Não sei o que está acontecendo aqui Tem dia que você não pega nada Mas tem dia que Pelo amor de Deus E imagina se eu estivesse Com boost De sorte aqui Cara Imagina se eu estivesse Farmando duas horas aqui Com boost de sorte Ia ser muito brabo Mas beleza Vamos lá Vamos continuando aqui Beleza Bora Bora E galera Eu ainda estou com muito dinheiro Só observação Ainda estou com muito dinheiro Eu não gastei nem a metade ainda Pronto aqui Já evolui Dá para evoluir mais um mythical Mas beleza Opa Já dá para fazer aqui Um secretinho rainbow Só falta mais um rainbow E mais um shiny agora E na minha outra conta Ainda tem mais pets Então nossa senhora Meu Deus Beleza Já foi aqui Vou voltar a farmar agora Para não perder muito tempo Beleza Deixa eu vir aqui Olha o portalzão galera Do novo mundo Que vai vir em hardcore Vai ser muito brabo Beleza Vou voltar aqui Já vou voltar a farmar E agora galera Eu já vou vir aqui Com minha outra conta Que também está farmando E deixa eu ver Como é que está o inventário dela Nossa essa aqui Pegou muito pet 42 Nossa Olha o tanto secreto Ah essa aqui Não pegou tanto secreto Mesmo assim Meu inventário aqui Ainda cabe mais 70 pets É eu não vou evoluir agora não Vou deixar por aí farmando E quando a mochila encher Eu volto aí Para a gente estar vendo aí O que a gente pegou E galera Se liga Voltamos aqui Depois de um tempo E nós farmamos aqui Muita coisa Cara Farmamos muita coisa Mas beleza Vamos lá Vamos estar vendo aqui O que a gente conseguiu pegar Nessa minha conta aqui Que é no caso A secundária Vamos lá Vamos ver o que a gente Conseguiu pegar aqui Deixa eu ver Aqui Eu já fiz um secreto Rainbow E eu consegui pegar Nossa só galera Só isso cara Peguei uns 4 5 secretos Agora já ficou difícil De pegar secreto De novo Beleza Vamos voltar aqui Vamos voltar o farm E vamos ver se a gente Gasta aqui mais um pouco De shuriken Para garantir aí Esse pet secreto E também galera Aqui ó Essa outra conta minha Aqui ó Já está quase acabando A shuriken Minha conta principal Acabei de pegar o mythical Aqui ó Se liga ó Só falta 1.54 OC De shurikens E vamos estar vendo aqui Peguei 59 pets Novos Vamos lá galera Vamos lá Deixa eu ver Nossa Olha o tanto pet secreto Ah se bem que eu não evoluí ainda Mesmo assim é muito pet Que isso Olha para isso aqui Nossa galera O inventário está quase cheio Só cabe mais 12 pets Meu Deus Deixa eu fazer algumas evoluções Aqui ó Deixa eu fazer algumas evoluções Desses personagens secretos aqui Para ver se ia dar um rainbow Para ver se der um rainbow Já fica bom demais Vamos lá Vamos vir aqui Ok Eu acho que não vai dar um rainbow não Nossa Só deu 3 evoluções Se eu não me engano Vamos lá Vamos evoluir mais alguns aqui Que eu planejo Gastar mais um pouquinho De shurikens ainda Beleza Pronto Eu acho que já está bom Depois a gente termina de evoluir o resto Ah tá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Arco-íris Mentira galera E não é que deu aqui ó Ou seja Já garantido Eu já tenho 3 Já tenho 3 É secreto Rainbow né Porque eu já tenho 2 Não já tenho 3 aqui Oxi Ah no caso já dá para fazer galera Meu Deus Cara Ah então vamos terminar de evoluir aqui ó Vamos terminar de fazer essas evoluções E também vamos deixar No caso vamos estar mandando os pets da outra conta para cá Mas vamos lá cara Eu achei que Oxi Ah galera vamos embora Vamos fazer esse pet aí Vamos lá Bora simbora Nossa galera Eu estava doido para fazer esse pet Vários dias que o jogo já atualizou E eu ainda não tinha feito galera Não tinha nem Estava tentando pegar ele né E agora vamos lá galera Vamos nessa Vamos vir aqui Vai doido Nossa está um lag brabo aqui Doido Vamos lá Vamos evoluir Vamos evoluir esse pet aqui Tem muito pet mythical Então vai demorar um pouquinho né E galera do céu Deu muito pet mythical Cara Vamos lá Vamos ver aqui ó Se liga Nossa Olha o tanto de pet mythical Shining galera É muita coisa Eu acho que vai dar para fazer uns 5 Mythical na evolução máxima Acho que vai dar uns 5 Pelo menos né Pelo menos Vamos ver aí Vamos ver aí ó Ou não né galera Eu estou doido aqui Vamos ver Acho que pelo menos uns 3 Acho que dá para fazer ó Deixa eu ver aqui ó Ok Falta o que aqui Mais um É Dá mais uma evolução Pronto Beleza Vamos vir aqui então E vamos dar aquela olhada né Aqui ó Nossa vai dar 2 E vai sobrar alguns aqui ó Sobrou só um cara Eu achei que ia dar vários E vários pets Mas beleza Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos pegar essa conta Vamos mimizar ela E vamos estar aqui agora Evoluindo os pets Dessa conta aqui ó Vamos lá E eu preciso só de mais um desse aqui Shine Ah não Já tem o rainbow né Vamos lá Vamos terminar de evoluir esses pets todos E depois vamos mandar ele Para outra conta Que eu quero ver aí O que é que vai dar para fazer aí Quando juntar todos esses pets Então vamos lá Deixa eu ver aqui ó Ah já está quase acabando galera ó Está quase acabando aqui já Beleza Deixa eu vir aqui ó Dá para fazer mais uma evolução Sobrou 3 Vou deixar aí Ok ó Nossa galera Deu pouco mythical aqui né Será que eu já tinha evoluído antes? É Deu muito pouco pet aqui cara Meu Deus Deixa eu vir aqui ó Pronto Deixa eu vir aqui ó Agora um vácuo É vai dar mais 2 aqui ó E também vai sobrar 1 Ah não Vai dar certinho Meu Deus Pronto galera aqui ó Agora vamos mandar esses pets Para outra conta E galera Se liga Esses daqui são os pets Da minha outra conta E se for olhar É muito pouco pet Só tem 6 pets aqui ó Mas beleza né É os pets necessários Que eu preciso Então vamos lá Vamos aceitar essa trade aqui E vamos embora Vamos fazer esse pet aí Nível máximo Vamos lá galera Deixa eu vir aqui já ó Nossa tem 4 certinho Cara Meu Deus do céu Vamos lá Vamos evoluir aqui ó Já fiz o pet secreto Na evolução máxima E ainda fiquei com um dele Rainbow aqui ó Ainda fiquei com um Rainbow E dá para fazer outro shiny aqui ó Ih galera Eu tive uma ideia cara ó Se eu vir aqui ó E tentar evoluir ele Será que eu consigo? Vamos fazer o seguinte galera ó Vamos fazer essa evolução aqui Para ver o que é que vai acontecer Ih cara Deu certo aqui ó Ah mentira É se eu colocar Provavelmente eu vou perder Mesmo assim eu vou tentar galera ó Vou tentar fazer uma evolução Desse pet shiny aqui Ah deu errado galera Meu Deus Será que eu conseguiria galera Fazer aqui ó Eu estou doido para colocar esse pet Mas não vou colocar não Vou deixar ele aí Porque um pet rainbow desse aqui Para fazer é muito difícil Mas beleza Vamos lá Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos vir aqui em pets E deixa eu olhar A força que ficou Meu personagem aqui cara Cadê? 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 Aqui galera 11 milhões 11 milhões E sem encantamento Imagina quando eu colocar Encantamento de força E upar ele Para o nível máximo Vamos lá Vamos ver como é que ele ficou aqui Vou desequipar todos E vou equipar ele aqui Pronto Deixa eu equipar Galera do céu Olha esse pet Cara aqui ó Esse cara da espada Muito brabo Meu Deus do céu Ficou muito incrível E é isso galera Conseguimos aqui Agora quando eu evoluir Esse pet aqui ó Ele vai ficar aqui ó Deixa eu ver Esse aqui tem 24 É o da outra área Tem 24 milhões Esse aqui eu acho que vai ficar Com uns 27 milhões Para mais galera Vai ficar muito forte Mas é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Se não foi Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like É nóis Tamo junto Valeu Até a próxima Fui Tchau